O que o Trump quer controlar é agradar fundamentalmente os eleitores deles. A alegação dele é que o Brasil e a Argentina, por exemplo, estão permitindo a desvalorização do dólar para favorecer as exportações brasileiras, principalmente commodities. E isso está dando problema nos meios de produção americano. Bom, esse é o ponto que ele colocou. O aço é um componente que você vê no mundo inteiro. Agora, a soja, ou você compra, se você é comprador no mundo, ou você compra no Brasil, ou você compra nos Estados Unidos, ou você compra na Argentina, ou um pouquinho no Paraguai. Você não tem muita outra fonte. Aço, móvel, sapato, isso aí tem muitos fornecedores a nível mundial. O país cresce fundamentalmente a partir da taxa bruta de formação de capital, ou seja, o que as pessoas popam da sua renda e colocam à disposição do mercado para fazer investidores. Como o Brasil foi optando, terminou por atuar no consumo direto, as pessoas consumindo tudo, não sobrou muito para isso aí. Aí você soma os déficits fiscais que o país tem, quer dizer, o país tem déficit fiscal, os estados têm déficit fiscal, as prefeituras têm déficit fiscal. Ou seja, é tudo como se fossem pessoas, se você comparar estados com pessoas ou com empresas, é tudo gente que estaria devendo, não é que tem dinheiro para emprestar para o outro, para fazer crescer. E aí fez com que sobrasse pouco para investir. Então, o crescimento é pifo. Qual é o crescimento que ocorre? Existem setores que vão crescer com crise ou sem crise. Mas eu acho que o nosso nível de crescimento, eu sou um pouquinho mais otimista. Eu sou economista de formação, mas eu sou economista atuante. Mas eu acho que o nosso nível é maior que 2% anual, eu acho que o nosso nível poderia ser em uma faixa de uns 4% anual. Nós temos potencial para isso. O Brasil tem terra demais, tem minerais demais, não sofrem temperos, tudo isso favorece. E tem crescimento de população. Eu acho que o governador, alguma dívida ele tem que pagar. Só que eu acho que ele tem que aplicar bastante no desenvolvimento do Estado, senão não adianta nada. Porque no bolo total do nosso débito, que deve aí na faixa dos 70 bilhões, se tu arrumar 6, 7 bilhões, isso não é muito. Agora, para ativar a economia, é um montão de dinheiro. Então, não dá só para pagar a dívida, porque aí também não resolve nada. Aí, em vez de dever 70, nós passamos a dever 60, que não faz muita diferença. Porém, a economia não andou. Então, eu acho que o Estado tem que usar isso aí para ativar a economia e até para acertar, de uma vez por todas, essa questão dos salários, que cada vez se atrasa mais. A atenção é fundamentalmente política. E aí, isso aí faz assim que um lado que pensa de uma maneira, se contrapõe ao lado que pensa de outra. Agora, tu vai concordar comigo que é impossível, do ponto de vista prática, um país ficar brigado com o outro, no caso, Brasil e o argentino, que são os dois maiores do Mercosul, por uma questão ideológica. Então, eles vão ter que forçosamente se acertar, meu ver, nisso aí. A FIES está analisando os pacotes, todas as propostas têm, e naqueles que nós consideramos que são viáveis para melhorar o Estado e o ambiente do Estado, nós apoiamos fortemente. A FIES não tem lado político. A FIES atua no desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Veja bem, o Rio Grande do Sul é um Estado que arrecada menos do que gasta. Ou seja, em termos empresariais, é uma empresa que estaria muito mal. Arrecada menos do que gasta. Tem uma população que mais vive no Brasil, é a maior longevidade. A longevidade é um bem para todos nós, isso é o bônus. O ônus é ter que carregar isso. Tem que ter uma forma. Se as pessoas trabalhavam 35 anos e recebiam 20 depois da apontadoria, ou 10, se elas recebem, se elas trabalham 35 anos e vão receber 40, essa conta não fecha, em país do mundo nenhum.